Bom, vamos então falar ao vivo agora sobre a apuração da polícia, da tentativa de roubo que terminou com um investigador da polícia civil assassinado, desculpa, baleado na zona sul de Teresina, o policial Marcelo Duarte que continua internado e essa investigação agora vai ficar com o DHPP, o departamento de homicídio, para onde a gente vai agora falar ao vivo com o Clebson Lustosa. Bom dia Clebson. Isso mesmo, Tiago. Bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Notícia da Manhã. Tiago, quatro suspeitos de participação nessa ação criminosa ainda chegaram a ser conduzidos para o 4º Distrito Policial para averiguação. O carro também supostamente usado nessa ação criminosa no Bela Vista, na noite dessa terça-feira, também foi abandonado e localizado pela polícia. O Marcelo Duarte, de 44 anos, agente da polícia, ele ainda recebeu, foi atingido com cinco disparos. Ele foi levado para o HUT, passou por alguns procedimentos cirúrgicos, mas ele está numa situação estável. E como você mesmo falou, esse caso passa agora a ser investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa. Aqui ao lado da nossa equipe já está o coordenador da DHPP, o delegado Francisco Costa Barreta. Delegado, bom dia. Qual a atualização desse caso? A polícia já conseguiu identificar os suspeitos? Bom dia. Ontem eu recebi uma comunicação do delegado-geral, via telefone, dizendo que ia designar o DHPP. No entanto, nós não recebemos oficialmente nenhum documento. Contudo, em norma constitucional e baseado também no Estatuto da Polícia Civil, nós independemos de qualquer ato oficial para, em decorrência de crime, a gente apurar. Então, os nossos policiais já estão investigando e ontem à noite, agora na madrugada, foi conduzido até a central. Aliás, se apresentou espontaneamente um indivíduo já devidamente identificado que teria participado desse crime. E o delegado da central fez a oitiva dele e demais documentos e encaminhou agora pela manhã aqui para o departamento. E agora nós vamos analisar, vamos buscar as provas, porque uma coisa é o supor que o indivíduo praticou um crime, outra coisa é o provar. Então, nós é que investigamos para prender, nós não prendemos para investigar. O trabalho vai ser feito e, com certeza, os autores desse crime contra o colega Marcelo serão identificados e presos, como outros indivíduos são identificados e presos. Delegado, então, pelo que o senhor nos conta, um desses quatro suspeitos teria procurado a polícia e teria confessado, falado, que teria participação no crime? É, já tem um depoimento, agora nós vamos verificar, porque, veja bem, a polícia, triste do policial, da autoridade policial, que se basear em confissão de acusado ou indiciado. Ele está afadado da falência. Por quê? Porque ele pode estar mentindo, ele pode estar querendo encobrir outro. O que nós temos que ver é que se as provas, se os indícios, se os elementos, se a dinâmica se harmoniza, são coerentes com o ato criminoso praticado naquele dia. Com certeza, os outros indivíduos já estão identificados. Eu acredito que eles já estejam até presos. Só falta ser cerceado a liberdade deles. Nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não, Tiago? Delegado Baretta, muito bom dia para o senhor. A gente, inclusive, está mostrando aqui agora imagens de pelo menos três dos quatro homens que foram conduzidos ontem. Eles já estavam com armas calibre .40, munições também, mas há informações de que eles foram liberados. Não se conseguiu colocá-los na cena do crime? Qual é a informação? Não, aí eu não posso lhe falar porque, como eu lhe disse anteriormente, a nossa investigação do DHPP não estava fazendo esse tipo de investigação. Então, eu não posso lhe informar como se passou, por que esses outros indivíduos foram detidos e como eles foram detidos. O delegado até falava para a gente agora, no início da nossa entrada, que oficialmente o caso ainda não chegou até a DHPP. É, exatamente. Eu estou lhe dizendo. Ontem eu recebi um comunicado do delegado geral, dizendo que ia mandar para cá. Inclusive, eu pedi para ele que encaminhasse a determinação acompanhada das demais peças produzidas. Porque nós precisamos fazer uma avaliação do caso. O que foi que foi apurado? O que é que temos? Nós temos um colega ferido, mas a gente aqui age pela razão e não pela emoção. Nós temos que trabalhar. Nós aqui, desde o primeiro momento, colegas delegados, agentes foram para o campo no sentido de identificar e prender esses indivíduos. Eu volto a repetir. Todos eles serão presos no menor espaço de tempo. Agora, com as provas necessárias, além da materialidade do fato, nós temos que mostrar a materialidade do crime. É assim que nós trabalhamos. Nós fazemos um trabalho que possa dar satisfação à sociedade. Esse suspeito que teria procurado a polícia, ele deve ser ouvido ainda hoje, pela manhã? Já foi ouvido na central. Agora vai ser repassado para a equipe que nós vamos designar. E será necessariamente oitivado novamente e feito a diligência necessária para que seja, que veja se o depoimento dele prestado é coerente com a dinâmica dos fatos. Porque, como ele disse, triste da autoridade policial, de seus agentes, que dizem, é um réu confesso, é um indiciado confesso. Não existe isso. O que existe são provas. Se não fosse assim, a própria Constituição não permitiria que o indivíduo ficasse em silêncio. A polícia é que tem que construir as provas. Agora, essas provas têm que ser dentro da legalidade. Ok, delegado. Eu queria agradecer pelas informações. Um bom dia, um bom trabalho para o senhor também. Tiago.